O auditório do Centro Nacional de Exposições em Santarém foi o palco do 2º Encontro Nacional de Escolas de Condição. O tema do encontro foi Ensino da Condição, Avaliação e Formação de Instrutores. A organização faz um balanço do evento. Está a superar as expectativas. Temos à volta de 600 pessoas, de norte a sul do país, desde proprietários de escolas de condição, instrutores. Temos alguns examinadores também, gente ligada ao ensino da condição automóvel. Temos a tutela, temos pessoas do IMTT, do Ministério da Educação, temos outras associações convidadas e temos uma vontade muito grande de todos estes profissionais do ensino da condição em estar aqui a trabalhar, uma jornada de trabalho em que tomamos nota das novas tecnologias, daquilo que se pode fazer para melhorar a vida na estrada do nosso país. O propósito deste tipo de encontros é o de sensibilizar os profissionais do ensino da condução automóvel para a nova realidade do ensino e mostrar como se procede noutros países da Europa. O nosso objetivo é debater aquilo que nós consideramos serem os três pilares da formação e da educação rodoviária, que é o ensino, o exame e a formação dos profissionais, que são os instrutores. Há novas metodologias a introduzir no ensino, há novos sistemas de avaliação, novas metodologias de avaliação e, portanto, também os professores, os instrutores têm que acompanhar toda esta evolução. A formação cívica é um dos temas mais abordados e, na opinião da Associação Nacional dos Industriais do Ensino da Condição Automóvel, deve partir dos bancos da escola a par do que se faz noutros países. Basta ver o exemplo dos países, principalmente dos países nórdicos, que de facto a educação rodoviária é uma realidade e que esta começa logo nos bancos da escola e a escola de condição depois é apenas necessário fazer com que o indivíduo saiba dominar a viatura em termos manuais, em termos mecânicos, porque em termos de personalidade ela já existe. Olha, eu tenho um país que para mim serve de referência, que é a Holanda, os Países Baixos. Eles estão sempre na vanguarda de novas metodologias, estão na vanguarda do exame, estão na vanguarda da preparação dos instrutores e esse é um país que eu vejo com bons olhos e que nós deveríamos imitar. É evidente que nós não temos em Portugal os holandeses, nem estão na Holanda os portugueses e, portanto, com isto quero dizer que a formação cívica dos portugueses não é comparável com a formação cívica dos holandeses. O encontro contou com a participação de representantes do Instituto da Mobilidade e Transportes Terrestres, do Ministério da Educação e da Confederação de Autoscuelas da Galiza, além de vários profissionais do ramo do ensino da condução automóvel.